Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de braço dos inscritos galera e esse galera no último vídeo a gente foi muito mal no campeonato só fizemos perder nossa quatro jogos quatro derrotas aí no campeonato a gente no último vídeo estamos aqui na zona de abaixamento então nossa defesa não tá muito bem a gente tem que mudar galera então eu tava pensando aqui ó nosso zagueiro só um que eu acho que só um se salva aqui porque está muito fraco nossa defesa só tem esse robert santos aqui de overall 17 único que se salva aqui é esse bruno rafael porque está ali com overall 24 e as equipa aqui do campeonato pernambucano é muito forte pois que a gente não conseguiu a vitória contra as equipe grande aqui da capital de pernambuco então conta a equipe do hoje da do interior a gente provavelmente a gente consegue um golpeado mas consegue uma vitória eu estava pensando então a gente vai ter que em busca aqui de um zagueiro de um zagueiro aqui tem um zagueiro por empréstimo a gente vai ter que pegar um zagueiro por empréstimo porque não vai dar porque está muito difícil de jogar ali com aquela defesa e tornei esse nn colou aqui do leon bora ver se ele quer jogar no nosso time por empréstimo é não deseja jogar no mic beleza bora ver outra aqui tem esse fred não mal quero esquerda que tem esse mosquera então bora tentar esse mosquera tem 400 mosquera tem não mosquera tem 27 anos pronto é uma boa do poder é pronto e presta emprestado aí temos zagueiro aqui emprestado e sim mosquera vou deixar ele e bora ver aqui nosso time bora ver o time que ele vai jogar mas primeiramente bora ver os jogos né galera a gente tem que ver aqui primeiramente quantos jogos ele vai jogar vamos jogar aqui quatro jogos como sempre vamos pegar aqui o américa pegar o belo jardim pegar o serra talhada e por último aqui o central no próximo vídeo vamos pegar o atletico pernambucano esporte depois ver vídeo novo contra os grandes da capital para ver que nosso time primeiramente bora botar aqui como titular que esse mosquera cadê ele mosquera com titular bota esse robert santos aqui no banco de reserva e vou ter que emprestar alguns jogadores que tem aqui tem que emprestar bota esse pra empréstimo aqui esse eric eric zinho bota aqui pra empréstimo tem esse joão paulo não pela direita não joão paulo às vezes ele joga jogos 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 lá mosquera não bruno rafael vou emprestar esse robert santos aqui pra ele ganhar o verão lá fora por enquanto eu estou usando esse mosquera aí lá fora e pode evoluir botar aqui para empréstimo bora ver o taquita enquanto colocar também não 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 é senão nós também não um atacante atacante tem que botar atacante pra empréstimo tem esse igor bota esse igor bota esse e ora não é senhor eu vou utilizar ele esse esse bruno é se 30 e 17 então lá fora também pode na mão já estou emprestando é foi emprestado porque ele esquerda aliás não pode mais emprestados alimentado a beleza bora ver que nosso time que vai jogar vão pegar o equipe do balão jardim a gente aquela formação não deu certo a gente embora jogar com essa formação aqui agora para ver se a a gente consegue porque no vídeo lá no outro campeonato quando jogando lá com o juiz vila a gente dessa formação deu certo então bora até testar aqui também aqui no nosso campeonato aqui vamos que vamos encontrar a equipe do belo jardim deixa aqui pelo meio vou deixar de azul e quebrado pesado primeiro tá certo vamos que vamos encontrar a equipe do belo jardim e esse galera rola o bloco começa o primeiro tempo ali contra a equipe do belo jardim zero a zero ali por enquanto também no silva amarelado zero a zero no primeiro tempo ajeitaria muito bem 3 chute contra 6 bora fazer gol galera bora fazer gol aí ainda precisando de muito aí sai da zona de abaixamento ali zero a zero aí contra a equipe do belo jardim bora aqui fazer uma substituição empula temos esse erisson cansado botar aqui marco antônio deixar aqui como capitão com esse mosquero eu acho em mosquero e simbula deixar com mosquero aqui ó tem mais experiência de futebol deixa eu ver aqui no meu campo cadê a nutrição do meu campo ia colocar aqui mais beleza então vamos que vamos aí precisar do jogo a gente ainda jogando bem só falta fazer um golzinho ali pra gente zero a zero ali contra a equipe de acordo a gente no finalzinho é 2 a 0 ali pula faz 2 a 0 ali pra gente no finalzinho conseguimos ali a vitória eric zinho quem é que quer chota malucela e que ele emprestado por tomara que ele vá para lá e evolua lá na equipe deles por ver aqui agora nosso time a gente praticamente já saindo da zona de abaixamento estamos ali em sexto colocado para pegar agora a equipe do belo jardim décimo colocado aí do campeonato essa formação a gente foi muito bem só o segundo tempo a gente conseguiu fazer gol eu vou continuar com ela e se eu vou ter pra empréstimo se eu for utilizar essa forma então vou precisar dele não sei se eu vou emprestar ou não tem esse vitor santos é o empréstimo ele pra ganhar o verão e bota esse vitor santos pra ser titular tem ser bom que vamos agora contra a equipe do belo jardim a gente viu jogo bem no último jogo então vai ser essa manhã o mesmo time bom que vão encontrar a equipe do belo jardim é isso galera rola o bloco mais primeiro tempo ali contra a equipe do belo jardim é 1 a 0 ali pra eles ali já começamos mal aqui no primeiro tempo é a cor da gente ali na panzinho é a cor da gente novamente ele ele um barro faz de virada ali 2 a 0 a 2 é um ali pra gente não estou jogando muito melhor 11 de chute contra 6 mas a gente tá tá equilibrando o jogo no meu campo chovei quem tá cansando mais e simbola tá cansando é só ele mesmo está cansando esse esse caos sombreira sombreira também esse iphone que vamos empréstimo no tempo 2 a 1 ali pra gente a 3 é um ali nenhum barro faz mais um cozinho com essa formação que se caiu muito bem fica pra gente eu acho que vou continuar com ela em bora botar esse marco antônio bora botar aqui seu luiz show e chovei aqui mostra que a gente pode fazer o acesso essas duas substituição 3 a 2 ali acorda de novamente ali fernando e nosso cara já foi expulso no show ali entrou e foi expulso e bora botar aqui ó chovei a gente não tem nenhum jogador de marcação aqui agora só temos esse seja um fito então bota aqui improvisado será se limpa hoje a finalização ela tem que botar ela que eu vou tirar esse fernando de lazeri e vou botar aqui joão joão vitor tomara que consiga segurar o jogo bom que vamos apreciar as tentas do jogo 4 a 2 ali pra gente conseguimos ali mais uma vitória 4 a 2 jogando muito bem no último jogo partilha nosso time aqui é fernando de lazeri tá com cinco gols tem do show tem dois em bula tem dois também estamos indo bem tá faltando aqui nosso time nos jogadores aqui que é natanzinho também não artilheira que é natanzinho tá com seis gols ali porque quero outro agora a equipe certa talhada e eu acho que vou botar a equipe reserva agora vai ver se vai se sair bem ruim aqui eu não salvei com essa outra formação então a vou fazer aqui essa formação poderá a gente não tem um demarcação então vai ter vou ter que jogar com daqui da do banco e choveu a vou botar aqui cadê esse adiantar aqui botar aqui um zagueiro adianta aqui os dois zagueiros e bora botar aqui cadê mais um zagueiro que é o botar mosquera galera só pra jogar a garota daí é tudo aí vai jogar a gente não não é o nosso time mais forte que a gente tem então a gente vai ter que botar os que a gente pegou aqui para o empréstimo cadê ele aqui o outro volante né não sentar o outro volante não em cadê o volante aí aqui em pula achei vou deixar esse joão vitor aqui no banco esse jonathan não vou levar limbar limbar tá atravessando uma fase se der alguma coisa eu boto ele ali no meu campo de dar uma chance aqui a lucas lucas rodrigues tomar que saia bem aí no jogo dá uma chance aqui para junho pernambucano junho pernambucano e junho pernambucano me lembrei agora de um pernambucano beleza o data será que tem aquela habilidade lá de junho pernambucano vou deixar aí com ele combatedor de falta capitão mosquera tá certo então esse vão que vão aí contra a equipe do serra talhada vai ser um jogo dentro de casa com nossa torcida e se galera rola o bloco mais primeiro tempo ali com o nosso mistão aí e é uma hora ali pra gente ele marca um tono e abro pra cá você saindo bem ali é 2 a 0 ali junho pernambucano é 3 a nossa eric no que está acontecendo como eu tinha a nossa até meu time reserva agora resolveu fazer gol beleza então é vamos ter um tempo está jogando muito bem no primeiro tempo 3 a 0 em cima em cima da equipe do serra talhada bora dar uma olhada aqui vou botar tirar marco antônio é botar que joão esse joão paulo não 20 minutos de jogo deixa jogar mais um pouquinho botar aqui bruno bruno b bota bruno b ele é ele é direita né é direita deixar aqui pelo meio deixar como o capitão não quer ter 16 18 de 24 deixar aqui com o empurrar bom que vão emprestar bastante do do segundo tempo 33 em faz um gozinho ali embora para fazer uma mudança aqui na laterais tá aqui se joão se joão paulo é só essas mudanças ali vão que vão em preços tanto do jogo contra a equipe do serra talhada 3 a 1 ali pra gente conseguimos uma vitória com a equipe reserva vou salvar essa equipe aí vou salvar logo ali igor gomes quem tem emprestado o crack que era emprestado é vou emprestá-lo porque eu quero que ele evolua está com força de 15 com aquele voto para a equipe com o overall bom não pelo menos o overall 16 ali ou 17 que sabe se vim ia ser muito bom pra gente para ver aqui embora salvar logo esse equipe vou deixar que botar aqui um atacante aqui vou deixar que se daniel maia e bora salvar essa formação salvar aqui ó time time reserva 2 time reserva 2 pronto é tem um time reserva um time reserva dois vou deixar aí salvo bora agora pegar a equipe do central vai ser fora de casa será que vou com a mesma mesma formação com essa mesma equipe não sei não sei não sei se é o bem de feito três gols no primeiro tempo então é voltar mais uma chance aí a garotada então vamos que vamos contra a equipe do central mas vou botar aqui dela esse fernandela zero aqui no banco vou botar aqui cadê natanzinho ele limpar os dá uma chance aqui novamente ali choveu como é qual foi a nota dele no último jogo ele 6.3 6.6 uma boa nota foi o melhor jogo que ele fez aí pela nossa equipe para ver aqui se ele limpar os que vem atravessando uma bola tá jogando muito aí tem nem comparação aquele limpar os mas eu não sei eu deixei ele aí ou bota outro eu vou dar essa chance aí bora ver se ele se sai bem novamente deixa eu ver que eu tenho mais alguém para levar vou levar esse esse erisson e é só essa mudança eu acho ali mateus mateus vou deixar ele aí ela mateus se tivesse marcação colocar ou botar esse tem marcação que esse luiz show botar aqui no lugar de de joão vitor aí sei bom que vamos encontrar a equipe do central e esse galera rola bom começo primeiro tempo ali contra a equipe do central é a 1 a 0 ali para eles ali já abriu pra cá 2 a 0 ali robinho nossa nossa eu acho que ele foi só tá aquele jogo lá não sei 2 a 0 aqui para a equipe do central no primeiro tempo choveu aqui pode fazer a gente pode fazer nada então vou deixar o time assim vamos que vamos aí pra esse restante do jogo bota aqui um atacante aqui botar a fernandela zero joão fit um joão queijão cadê o nome dele aqui joão pedro no jogo bem no último jogo bom que vão ver pra esse segundo tempo 2 a 0 ali para a equipe do ea conta de ali conseguimos ele fazer um golzinho para que fazer mais uma mudança que meu campo botar no show no show não não vou botar aqui ó limpar os aqui vou botar aqui se luxou mais marcação não vou deixar ele aí não vou botar aqui se esse erisson ele é mais um final de marcação é outra é mais marcação no time bom que vamos para o restante do jogo 2 ea pênalti ali para a equipe do do central tem um pênalti mando a bom do outro lado ou é com a lei da equipe do central 3 a 1 ali não se saiu bem a nossa time reserva e roberto e santos aqui o águia que é emprestado não sei se eu vou emprestar ele não sei se eu vou precisar é precisar ou não tô com muito zagueiro agora eu vou emprestar porque tem uma verão bom com certeza ele pode atuar lá na equipe do do águia ele tá se saindo muito bem aqui nosso time tomara que lá também se saia bem emprestado um chover mais aqui no ataque eu acho que depois a gente vai ter que emprestar alguns também no próximo vídeo vamos pegar a equipe do do atletico de pernambuco e gente está aqui em quinta colocada com 15 pontos dá pra entrar nesse g4 e faltando falta muito jogando dá para entrar no g4 a gente tem as jogos nos próximos vídeos vai ser muito difícil vão pegar o esporte novamente no próximo vídeo pegar também o santa vão pegar o náutico também só jogo difícil no próximo finalzinho pegar o líder o vice-líder e o terceiro colocado e também aqui eu acho que a equipe do salgueiro então esse galera vou ficando por aqui pedindo um deixe a vocês se inscreva no canal deixe o like compartilha na rede social e galera ativa os seus amigos e até o próximo vídeo fui